Olha só o que nós temos aqui pessoal, finalmente vamos jogar pela primeira vez o jogo Magic Legends, pois é, esse game que eu já fiz um vídeo aqui no canal específico sobre ele, falando sobre as suas mecânicas, sobre a sua essência, de onde vem o Magic Legends, né, expliquei um pouquinho ali sobre o card games do universo já do Magic The Gathering, que é um card games bem famoso, esse jogo é dentro do universo, ele ocorre dentro do universo do Magic com os personagens e tal, expliquei certinho, vou deixar o jogo. Vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição, mas hoje a gente vai jogar pela primeira vez o Open Beta do game que está disponível no PC através da Epic Games, é só você entrar na Epic e baixar o Open Beta, você pode jogar neste momento, mas lembrando também que esse game pessoal vai sair também para consoles, tá, Playstation 4, Playstation 5 e consoles da família Xbox também vão receber o game ainda em 2021, Aqui nós estamos com o Open Beta, que por enquanto está ocorrendo somente no PC, pode ser que também eles façam talvez um Open Beta mais para frente nos consoles, até para testar os servidores aqui do jogo. Bom pessoal, eu já joguei um pouquinho do game, né, passei ali o tutorial para ver como é que estava, a questão de otimização, se estava rodando bem no PC ou não para gravar e tal, e eu vou entrar mais à frente no vídeo sobre esse assunto com vocês, a questão da otimização do jogo, que é um ponto muito importante, E também é importante falar que o jogo não está legendado em português do Brasil, pelo menos nesse Open Beta, eu acho que a versão final sim vai vir, dublado não, legendado em português do Brasil. E bom pessoal, o game, como eu falei, aqui está continuo porque eu já joguei um pouquinho, mas quando você for jogar a primeira vez, você vai poder criar o seu personagem, né, escolhendo uma classe baseando-se nas cores da mana do Magic, Então aqui nós temos cada cor, né, que você vai ter certas habilidades, dependendo da cor que você escolher, isso já é muito característico dentro do card games do Magic mesmo, né, cada cor é mais específico para certo tipo de situação, tipo o azul, né, É uma cor que você vê que olhando para ele você fala, ah, é um feiticeiro, né, e de fato, é uma cor que usa mais magias, usa mais feitiços, então cada cor do Magic vai tendo, né, as suas particularidades, isso que eu acho tão legal dentro do jogo. Então, a customização aqui é bem simples, é bem padrãozinha, né, você vai escolher um corpo, a face, o cabelo, etc, vai dar um nome aqui para o seu personagem e vai começar a jogar o jogo. Como eu falei, eu já criei um personagem da cor vermelha, que é a minha cor preferida dentro do Magic, então eu vou dar o continue aqui para a gente testar um pouco junto desse jogo, Que lembra bastante Diablo, vocês verão aqui isso em ação agora, para ter uma ideia, tá pessoal, de como é que o jogo funciona certinho, e do porquê. Esse game lembra tanto Diablo, mecanicamente, né, você jogando mesmo, mas ele tem bastante as suas diferenças e as suas originalidades, que são inspiradas no card game mesmo do Magic, Eu vou explicar para vocês durante o vídeo aqui, então, fiquem tranquilos, vamos lá começar a gameplay, só lembrando pessoal, que se possível, se vocês quiserem dar uma forcinha para o canal, Com like, com gostei, eu agradeço demais, tá, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui o vídeo e o canal, fico muito feliz pelo feedback de vocês, pessoal, sério, valeu mesmo. Bom, vamos lá então, falar com a Anissa, que é uma personagem importante da lore do Magic, eu não sou conhecedor da lore do Magic, tá pessoal, jogo Magic The Gathering há muito tempo, Mas, confesso que eu nunca fui um grande interessado pela história, a Anissa é um Planets Walker, se não me engano, inclusive tem umas cartinhas dela que são bem fortes, né, E, bom pessoal, nota de cara que a visão do jogo já, né, tudo lembra bastante o Diablo, não tem jeito. E como é que funciona? Vamos lá, aqui é a nossa barra de vida, essa barra vermelha aqui embaixo é a nossa mana, tá, então é a nossa mana, é o que a gente vai usar para castar os feitiços. Então, notem que aqui eu tenho dois feitiços diferentes, esses feitiços, eles vão rotacionando, tá, eu não vou ter somente esses dois, porque nós temos um baralho de cartas, e sim, um baralho de cartas, Que vai definir quais são as nossas habilidades, né, então até ganhar aqui uma habilidade nova dela, ó, um novo spell, e conforme eu for usando essas habilidades, Isso aqui vai trocando, e notem que as habilidades tem um custo, então, por exemplo, essa aqui custa quatro manas, né, três manas vermelhas e uma mana neutra. Então, quando eu usar isso aqui, pessoal, automaticamente essa barra aqui vai descer quatro manas, ó, vou usar para vocês verem, viu que desceu? Então, eu usei a habilidade, e para eu recuperar essas manas, eu tenho que atacar as criaturas, tá, então, é assim que funciona a mecânica do jogo. E nota que aqui já carregou, ó, Magna Burst, então é outra habilidade, não é a habilidade que eu usei agora, ó, Elemental da Terra, vou castar o Elemental da Terra, Então, cada habilidade vai rotacionando, e além delas, eu tenho uma habilidade no Q, e uma habilidade no E também, ó. Então, o jogo, ele te dá diferentes habilidades dentro do game, conforme você vai enfrentando os inimigos e fazendo as missões, você ganha mais habilidades, e você pode também mesclar, tá, pelo que eu vi, as habilidades das cores, então, você pode fazer um baralho ali que tenha uma cor vermelha e a cor branca, né, um Boros aí, Então, você vai ter duas habilidades de fontes de cores diferentes, então, é importante para você ter ideia da sua build dentro do game, né, isso vai ser importante para você moldar o seu jogo, né, a sua gameplay em si, então, isso é bacana. O jogo tem uma história, pessoal, tem uma lore que vai sendo contada, né, o comecinho do jogo ali, o tutorial, explica um pouquinho, essa personagem que está aparecendo ao fundo tem grande relação também com isso. Então, não é um game que só vai te jogar ali por jogar, tá, o jogo tem uma história. Sobre a otimização, pessoal, vamos lá, o jogo não está bem otimizado, tá, eu estou jogando aqui numa RTX 3080, e eu noto bastante engasgo no jogo, às vezes, até agora melhorou, tá, é importante dizer, está rodando bem agora o jogo, não sei porquê, é mágica, mas, eu estava jogando antes testando, o jogo estava dando umas lagadas, porque o jogo não tem V-Sync, pelo menos eu não encontrei o V-Sync do game, tá, procurei, procurei bastante, não achei o V-Sync do jogo, não está liberado por enquanto, não sei porquê, tá, eu estou jogando aqui em 4K, porque eu estou numa RTX 3080, então, estou usando o jogo em 4K e tal, mas, o gamer, a otimização realmente não está boa, pelo menos por enquanto, tá, pessoal, a otimização do jogo está deixando a desejar, principalmente quando você está num cenário que tem vários inimigos e você usa uma magia, uma habilidade, você vê que o FPS acaba dropando bastante, tá bom? E como não tem o V-Sync, né, essa alteração do FPS muito para cima e muito para baixo, é onde a gente sente aquela engasgada, aquela coisa que fica meio ruim, né, então, é uma coisa que eles precisam arrumar, o jogo está em beta, claro, é importante frisar, né, não é a versão final dele e tal, mas tem que arrumar isso aqui, não pode deixar o jogo também, sem o V-Sync, pelo menos, é complicado, né, mas, enfim, vamos lá, Seguir aqui, ó, é, sobre a questão, estou jogando no mouse teclado, você pode jogar também no, no controle, né, dependendo da sua preferência, você pode usar o controle do jogo, o controle do Xbox, enfim, não sei se vai funcionar o controle do, o DualShock ou DualSense nesse jogo, mas eu sei que o Xbox funciona porque é um jogo de Windows, né, então, você pode estar usando também o controle do Xbox One tranquilamente, para jogar o game, tá, Bom, eu não preciso muito ficar enfrentando esses inimigos aqui, o bom é que eu erro absolutamente todas as skills, né, o Colucci é uma maravilha jogando isso aqui, e, bom, vamos lá, para quem gosta, né, de jogos no formato Diablo, Path of Exile, pode ser uma boa, tá, pessoal, pode ser um jogo interessante, se você é um fã do universo de Magic, se você joga Magic há muito tempo, e você quer jogar uma coisa diferente dentro desse mundo, aqui pode ser uma boa oportunidade, o Magic Legends pode ser um game bacana para você, né, lembrando que o jogo vai ter microtransações, pessoal, isso é óbvio, né, então, como é um game free to play, ele vai ter microtransações, tá vendo essa lagada que deu agora, que o meu personagem estava andando e ele voltou, é o seguinte, ó, o jogo, pessoal, o tutorial, eu senti que eu não tinha lag algum, porém, quando eu cheguei nessa área que o jogo conectou no online, vocês estão vendo aquele chat bizarro ali no canto pelo esquerdo, é, quando o jogo conectou no online, eu comecei a sentir lag, então, eu presumo que, pelo menos, né, eu espero que a beta aqui, essa open beta, não esteja com servidores na América do Sul, tá, espero muito que a versão final do jogo tenha, assim, dá para jogar tranquilamente, mas você sente um pouco de lag às vezes, sabe, então, é legal que não tenha, né, é bom que tenha um servidor, principalmente no Brasil, não sei se a Wizards vai trazer, né, vamos lá enfrentar mais uns inimigos aqui, matar esse, vai ser um Goblin, né, não B1, Goblin, Cobolt, sei lá, e, bom, minha missão está ali para frente, é localizar justamente o acampamento Goblin, vamos lá, tem um Huntmasters aqui com a gente, está seguindo o nosso personagem, eu vou seguir porque, não tem muito porque eu ficar parado, ixi, olha o bichão aqui, velho, deixa eu enfrentar, imagino eu, pessoal, que todas essas criaturas que vocês estão vendo aqui, sejam criaturas, já do universo do Magic, tá, das cartas e tal, não posso falar com prioridade, porque eu não sei se de fato isso acontece, mas eu imagino que seja, tá bom, todas essas criaturas aqui, eu acho que são cartas do universo, Beleza, vou enfrentar mais aqui, mas aí, pessoal, o que vocês estão achando do jogo? Estão curtindo? Estão achando interessante? Não estão? Qual é a opinião inicial de vocês aí sobre o Magic Legends? Vão jogar? É jogador dos consoles? Está achando interessante? Achou bacana a ideia? Passa o feedback aí, pessoal, é bem importante também, até para eu ver o que vocês estão achando do game, né, se vocês estão curtindo ou não. Mais um respawn ali liberado. Nossa, nosso objetivo está bem longe agora, hein? E o bacana é o seguinte, né, que eu acho que dependendo muito das cores, a gameplay deve mudar bastante, porque, como eu falei para vocês, o seu Planeswalker aqui, ele é baseado na sua cor, né, eu estou jogando com vermelho, então jogar com branco, com azul, são cores diferentes que devem trazer uma experiência diferente, imagino eu, né, e depois você poder mesclar também no sistema de baralho vai ser uma coisa interessante. Estou curioso para desbloquear, não desbloqueei ainda não. Não consigo ver minhas habilidades, eu aperto aqui o I, o U, ó, não faz nada, infelizmente. Está vendo as lagadinhas que dá, pessoal, ó? Sentiram? Eu também não sei se... Não, é lag da internet, imagino, né, do servidor. E tem hora que parece que o meu personagem está entrando numa parede invisível, sabe? E aí não funciona, ó, está vendo? Isso, infelizmente, está... É um pouco chato. Mas, no geral, pessoal, eu gostei do jogo, ó, agora caiu FPS bastante. Eu achei um game interessante, eu acho que é um jogo que tem um futuro promissor, principalmente, né, dentro... Dentro dos consoles, porque é um jogo que a gente vê que nos consoles, hoje, só tem um PFF of Exile, né, que lembra bastante, de graça, no caso. Então, pode ser um jogo que vai ter um... Talvez aí, né, fazer mais um elemental aqui. Pode ter um futuro bacana dentro dos consoles. Pode ser um jogo que o pessoal venha jogar bastante. imagino eu, tá? Mas, isso vai depender muito do gerenciamento da Blizzard... Da Wizards, né? Blizzard não, pô. Blizzard faz o diabo. Vai depender muito de como a Wizards vai lidar com esse jogo, como é que ela vai monetizar o jogo, né? Espero que eles aprendam em relação também a outros jogos que eles já fizeram que acabaram dando certo. E torço muito pelo sucesso. Torço bastante pelo sucesso do jogo. Espero que dê certo. Eu gosto bastante de Magic, como eu falei pra vocês, né? Eu jogo Magic há muito tempo, né? É um jogo que eu jogo desde a minha infância, então eu quero que dê certo. Ó, notem que agora estamos enfrentando aqui criaturas da cor azul, né? De outra mana. Enfrentamos todos eles e agora estamos numa trap. Mas é isso, pessoal. Eu acho que deu pra mostrar um pouquinho do jogo pra vocês aqui. Espero muito que vocês tenham entendido a ideia do game. comenta aqui se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram, comenta aí também. Se curtiu, quer dar o feedback com like, eu agradeço demais. Mas, pessoal, a opinião de vocês é muito importante, então comenta aí que eu quero saber. Mas é isso, ficamos aqui então com o fim da gameplay do Magic Legends. Um forte abraço pra todo mundo, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e se ya! . . . . Obrigado.